Nosso irmão está doente Como se chama doença, posso ser interrogado Eu respondo prontamente, que infelizmente se chama pecado Essa mulher que é terrível, tem raiz pra todo lado Cada raiz tem um nome e um significado O televisor é um, é muito sem enganado A loteria esportiva, também não fica de lado Fica rico de repente, mas eternamente está derrotado Todo tipo de vaidade, Satanás tem preparado Para impedir o crente, ser por Deus abençoado Toda pedra de tropeço, não fica de explicado Pois o tempo não permite, dizer tudo detalhado Mas quem lê a Bíblia entenda, o que recomenda, o livro sagrado Para os que estão enfermo Veja o remédio indicado Leia em eclesiaste O pregador consagrado Exame as escrituras Pra ficar bem informado Então irá descobrir Se você mesmo é culpado Peça ao Senhor perdão E com humilhação você será curado Peça ao Senhor perdão E com humilhação você será curado Eu vou, eu vou Morar com Jesus Naquele céu de louco Naquele lindo lar Mas para lá entrar O mais fácil não Tem que pedir perdão Tem que pedir perdão E também perdoar Se você também quer ir Lá no céu morar Tem que pedir perdão E também perdoar Eu vou, eu vou Morar com Jesus Naquele céu de luz Naquele lindo lar Mas para lá entrar Não é fácil não Tem que pedir perdão E também perdoar Se você também quer ir Lá no céu morar Tem que pedir perdão E também perdoar E também perdoar E também perdoar Jesus, eu não sou nada, tu és tudo para mim Eu sei que com seu poder posso me defender de tudo quando é ruim Eu quero ir com Jesus, eu quero ir Morar no céu, naquele lindo porvir Eu quero ir, eu quero ir com Jesus, eu quero ir Morar no céu, naquele lindo porvir Jesus Cristo me ajudei, todas as lutas vencei Como ajudaste ao teu servo Jó, estas mesmas forças quero ter Eu quero ir com Jesus, eu quero ir Morar no céu, naquele lindo porvir Eu quero ir, eu quero ir com Jesus, eu quero ir Morar no céu, naquele lindo porvir Quero seguir a jornada, firme em ti, ó Jesus Pois quem anda contigo, não vive nas trevas, mas anda na luz Eu quero ir com Jesus, eu quero ir Morar no céu, naquele lindo porvir Eu quero ir, eu quero ir com Jesus, eu quero ir Morar no céu, naquele lindo porvir Parabéns a você Nesta data querida Muita felicidade E muitos anos de vida Parabéns a você Meu irmão Mais um ano que se passa Meu irmão E o Jesus Jesus Te ter paz E amor E te ter Muitos anos de vida Alegria E a ser vindo ao Senhor Mais um ano que se passa em sua vida E Jesus ao teu lado está Para guardar, para livrar Dos perigos Que diante de ti haverá Mais um ano que se passa em sua vida E Jesus ao teu lado está Para guardar, para livrar Dos perigos Que diante de ti haverá Mais um ano que se passa em sua vida Quero contar Que Jesus é o nosso mestre Não vai falhar Quero contar Que Jesus veio do céu Trazer a graça para o povo se salvar Do mesmo jeito Para o céu ele subiu Desta maneira Ele um dia voltará Quero contar Quero contar Que Jesus é o nosso mestre Não vai falhar Não vai falhar Música Josué Atravessou O Rio Jordão Em Jericó Em Jericó Chegou Com uma grande multidão Com uma grande multidão Povo escolhido Que Deus nos separou Para ver Esta grande liberdade Não foi com facilidade Lutar contra uma nação Lutar contra uma nação Foi preciso É pragar Deus enviar Para a paz Para o povo Para dar Esta libertação Josué Atravessou O Rio Jordão Em Jericó Chegou Com uma grande multidão Povo escolhido Que Deus nos separou Música Ó igreja Não vamos desanimar Vamos sempre batalhar Igual aos nossos irmãos Neste deserto Que é o mundo enganador Somos mais que vencedor Teremos o galardão Josué Atravessou O Rio Jordão Em Jericó Chegou Com uma grande multidão Povo escolhido Que Deus nos separou Música A noite é escura Mas o dia é a luz Eu tenho quem me segura Quem me segura É Jesus Quem me segura É É Jesus Quem me segura É É É Jesus O caminho é estreito Mas Jesus é quem me conduz Nada tenho a temer Ele é o dia Ele é o dia Ele é a luz Ele é o dia Ele é a luz Ele é a luz Ele é a luz Ele é a luz Viver no mundo é triste mas alegre eu estou Porque Jesus me ama Porque Jesus me ama E das trevas me tirou Me tirou Das trevas Das trevas me tirou Me tirou Das trevas Das trevas me tirou Une år De áis E das trevas me amém Ele é o dia Ele é o dia Como würde Ele é o dia Ele é o dia Ele é o dia Empresa Quem é esse que deu o que dá aos mortos? Quem é esse que ao cego deu visão? Com apenas cinco pães e dois peixinhos Alimentou uma grande multidão É Jesus Nazareno, um filho de Deus Desceu do céu, homem se fez Morreu em uma cruz, seu sangue verteu Para perdoar o pecado Eu quero andar de prazo azul com Jesus Prometendo nunca mais olhar atrás Sem paz, esquerda, nem direita Somente para frente Pois só em Jesus eu tenho paz Sem paz, esquerda, nem direita Somente para frente Pois só em Jesus eu tenho paz Eu quero andar de prazo azul com Jesus Prometendo nunca mais olhar atrás Nem paz, esquerda, nem direita Somente para frente Pois só em Jesus eu tenho paz Nem paz, esquerda, nem direita Somente para frente Pois só em Jesus eu tenho paz Pois só em Jesus eu tenho paz Nem paz, esquerda, nem direita Somente para frente Pois só em Jesus eu tenho paz Senhor é a minha fortaleza Deus ouve a minha oração Ele confio e tenho a certeza Donde vem a minha salvação Disse o Senhor Seres fiéis Mesmo que repusque a morte Em santidade irás pra os céus Não tema, sou mesmo Deus forte Em santidade irás pra os céus Não tema, sou mesmo Deus forte Deus está com os olhos potentes Acampando os seus anjos ao redor Livrando salvos e obedientes Zelando por nós tão grande amor Disse o Senhor Disse o Senhor Disse o Senhor Seres fiéis Mesmo que repusque a morte Em santidade irás pra os céus Não tema, sou mesmo Deus forte Em santidade irás pra os céus Não tema, sou mesmo Deus forte Deus livrará da peste perniciosa E todo mal nos livrará Pois disse Ele Se pegarmos em serpente Ou bebermos coisa alguma Nenhum mal não nos fará Disse o Senhor Disse o Senhor Disse o Senhor Seres fiéis Mesmo que repusque a morte Em santidade irás pra os céus Não tema, sou mesmo Deus forte Em santidade irás pra os céus Não tema, sou mesmo Deus forte Em santidade irás pra os céus Em santidade irás pra os céus Quem está alegre Quem está alegre Quem está alegre Quem está alegre canta Quem está triste ora Prepara meu irmão pra receber O poder de Deus agora O poder de Deus agora Eu estou muito feliz Eu estou muito contente Porque Cristo me salvou Por isso eu vivo alegre Por isso eu vivo alegre Pois ao céu com Ele eu vou Quem está alegre canta Quem está triste ora Prepara meu irmão pra receber O poder de Deus agora Felicidade é ter Jesus no coração Felicidade Felicidade é amar o teu irmão Por isso eu digo Digo e repito Felicidade é morar lá em Sião Você que vai à igreja Não sente nada não Alguma coisa tem Dentro do teu coração Cuidado meu amigo Cuidado meu amigo Jesus já vem aí Prepara tua vida Pra com Ele ao céu subir Felicidade é ter Jesus no coração Felicidade é amar o teu irmão Por isso eu digo Por isso eu digo Digo e repito Felicidade é morar lá em Sião Na Bíblia está escrito Jesus tem o valor E vem para o meu Pai Que virá o consolador Por isso eu digo Por isso eu digo Por isso eu digo Que virá o papel Quer ir pelo amor Que virá o tremor E vai para o meu Pai Que virá o mento Que virá o mento Que virá o mento Muito agradeço ao meu Deus Por ter minha mãe querida Sempre me dando carinho Por toda a minha vida Obrigado mamãezinha Por tudo que fizeste por mim Essa rosa perfumada Que nasceu dentro do meu jardim Muitas vezes tu orava Pedindo adeus por mim Ele ouviu sua voz Por isso eu canto assim Obrigado mamãezinha Por tudo que fizeste por mim Essa rosa perfumada Que nasceu dentro do meu jardim Que nasceu dentro do meu jardim